Fala galerinha, fala meu povo, tudo beleza com vocês? Tudo tranquilo? O pessoal estava me perguntando sobre esse carro aqui, o Tucson. Gente, carro filé, custo-benefício, é um carro assim que não é assim tanto comercial, porque as pessoas não conhecem esse carro, né? Esse Tucson, tá? Vou mostrar pra vocês aqui alguns detalhes aqui, né? Desse carro, pra vocês mais ou menos conhecerem. Às vezes a pessoa está querendo pegar um SUV, um carro mais alto e tal, né? Com espaço e ainda não foi ver esse carro de perto na loja. Então vou mostrar pra vocês aqui, tá? Esse é um 2009, 2009, 2009, né? Que é ano e modelo. Esse aqui é um 2.0 flex 4x2, tá? Ele tem 4x4 também, aí ele é o 2.7. Esse aqui é o 2.0. Esse carro está disponível pra venda aqui em Eunapolis, Bahia. Mota Veículos, tá? Esse carro está disponível pra venda. Valor dele, 38 mil reais. Nós estamos no mês de novembro de 2021, tá? Vai que você vai estar vendo esse vídeo, né? Não sei qual ano, em qual mês. Então vamos ver aqui pra vocês aqui. Então vamos lá, dá uma olhadinha aqui na parte frontal dele. Deixa eu ver se tá aberto aqui o capô pra vocês... Ah, tá aberto. Vou ver aqui pra vocês dão uma olhada no motor. Olha o motor desse carro. Com o carro todo lacradinho, né? Quando você for olhar o carro, até uma dica boa. Quando você for olhar o carro, você tem que ver todas essas partes aqui dos parafusos e tal, né? Da lata pra você estar lacrado, se não foi batido e tal, né? Olha a numeraçãozinha ali. Olha aqui no capô todas as identificações. Então o carro tem uma procedência boa. Tá aí o motor. É o motor 2.0. Até você olhando assim, no geral, não tem nem tanta coisa aqui, né? Mas, show de bola. É, ali do ar-condicionado, né? Beleza, então tá aí o motor. É uma geral. Aí vamos olhar aqui a parte traseira desse carro. Ele é um SUV muito top, gente. Ele é alto, muito alto do chão. Você que quer fazenda, sítio, né? Não se preocupar pra o carro estar agarrando embaixo. Então, é muito top. Os pneus dele, ele é o 235-60-16. Né? Aqui. Vamos ver aqui o porta-malas. Ele tem essa facilidade também aqui. De abrir só essa parte, né? Vamos ver aqui se é essa. Aqui. Abri. Você abre só essa. Né? Você tem acesso aqui ao porta-malas também. Se você não quiser abrir todo. Né? Estivendo num lugar, igual aqui, tá perto da parede. Né? Se você não quer abrir o porta-malas todo, você abre só a parte do vidro. Né? O banco é rebatido também. Você pode colocar ele pra frente. E tornando aqui como se fosse um... Um carro de carroceria, né? Os bancos se rebatem lá pra frente. E aí ele vai criando mais espaço. Aí você vem do outro lado. E aí você abre o porta-malas. Ele tem duas travinhas ali. Uma do lado e uma do outro. Né? Onde você abre e tem um enorme do porta-malas. Se não me engano, é 528 litros. Se não me engano, viu? É mais ou menos isso aí. Tem um porta-trequinho aqui. E tal, né? Deixa eu abrir mais um pouco. O estepe vai sendo aqui embaixo. Tá? Aqui tem o estepe. Não atrapalha em nada. Né? Não é aquele estepe que vai lá embaixo e tal, né? Não atrapalha em nada aqui. Então você não perde nada de espaço. Viu? Tudo beleza. Tem uma tomada aqui também 12 volts. Olha, que já ajuda bastante. Né? Então com um carro de 38 mil, você fica bem embarcado. Né? Veja o porta-malas. Então tá aqui lá atrás. Vou mostrar o interior dele. Ele vem também com esse rack de teto aqui, ó. Muito bom. Precisa levar uma bike, levar alguma coisa, né? Aí você é só comprar as travessas. Coloca o transbike e já era. Vamos ver aqui a parte traseira dele. Aqui em tecido. Aqui tem os bancos. Aqui vem pra frente aqui. Ó. Só puxar a travinha, né? E ele vem. Ó. Pronto. Vira uma caminhonete. Olha que espaço. Né? Muito top mesmo. Tem aqui o Isofix, né? É Isofix? Vamos ver. Aqui. Também, né? Pra prender. Ah, acho que aí não é Isofix não. Acho que é pra prender mesmo. Ah. Alguma coisa ali. Pra ser pra amarrar e tal, né? Acho que essa é a época que 2009 não tinha Isofix ainda não. Me enganei. Então aqui vai tendo a tomadinha também. Carregar o celular, né? Fazer alguma coisa. O espaço. Aqui atrás aqui é muito bom. Ainda tem esse espaço aqui no meio. Olha só, gente. Que luxo. Top demais. Colocar um copo, alguma coisa, né? Show demais. Escorar o braço, né? O apoio de braço aqui. Muito show, hein? Então é um carro muito legal. Vamos ver aqui. Olha a parte da frente. Os tomandos aqui dos vidros. Trava do vidro. Posição de dirigir muito boa. É boa mesmo. Tem a regulagem aqui do banco. Você pode descer a parte da frente, né? Aqui no encosto. Pra trás. A posição boa pra mim ficou essa. Abaixei mais. Aqui é a parte da marcha. Aqui é. Boazinha pra fazer também, ó. Ó. Show demais. Feio de mão. Tem mais uns porta-copo aqui. Ó. Ó que beleza, ó. Levanta e vem pra frente. Show demais. Como é que é isso aqui? Aqui. Olha. Porta-teco. E vai lá no fundo também o bicho. Ah. Acho que tá faltando um negócio aqui. Aí aqui. Essa outra parte aqui. Você coloca a carteira, né? E fechou tudo. Pronto. Aí escora o braço, ó. Tá tranquilo. Tem um espaço vazio aqui. Espaçozinho. Tem aqui o porta-luva. Que é bastante espaçoso também. Então é isso aí, gente. Ele vem com som original. Ar-condicionado. Tudo certinho. Aqui a entrada USB. Aqui dá pra colocar a carteira aqui também, se preferir. Aqui em cima também. Tem um local da... Colocar algum porta-treco ali, né? Aqui em cima o tapa-sol. Tem um espelhinho. Olha eu ali. Porta-óculos. Então é um carro bem completinho. É um carro legal. Né? O modelo novo é muito top. Mas eu andei dando uma olhada aí. Ele é quase 190 mil reais. Modelo zero quilômetro. Né? Se ele tiver com a grana curta. Então vai ser esse mesmo. Né? Então o carro é uma pegada muito legal. Né? Você vai ficar bem embarcado. Viu? O combustível abre por aqui. Né? Então é isso aí, gente. Carrinho muito legal. Né? Custo-benefício, né? Não é um carro muito novo. Mas quem tá com a grana curta. É isso aí mesmo. Valeu. Espero que tenham gostado do vídeo. Tá bom? Se inscreva aí no canal. Curte. Compartilha. E ajuda a gente a crescer aí. Valeu. Um abraço. Vamos. E aí? Você vai. Você vai. Obrigado.